Fluminense Havaí, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais um jogo no Maracanã, e mais uma lente. Ô Breno, ô Breno, puxa a vinheta aí. O canal do JTG é na área, vambora. Ô Breno, ô Breno, puxa a vinheta aí. A CIDADE NO BRASIL Seja sócio. Na nossa lateral esquerda. Nossa lateral. Nossa lateral. Você, você e o João Fernando Diniz. Eu sou o Fernando Diniz. Você é o Fernando Diniz. Ó, quem é o titular da posição? Entre os laterais ou os pontas que eu uso na lateral? Quem que é o titular? Porque é difícil. Quem que é o titular? Posso falar pra você, Caio Paulista, né? Que eu sou a favor. Cara, posso falar? O Chris Silva. Chris Silva é foda. Ele faz um jogo bom, aí faz merda, vai pro banco. E aí não volta mais. Um jogo que entra eu, entra meu amigo Felipe. Prazer, Felipe. Entra a galera toda, com um total de quanto? Zero reais gasto. Só a mensalidade do sócio, na verdade, né? Também queria agradecer, aproveitar que eu tô, entramos cedo hoje, que é raridade. Queria agradecer a Geralt que tá se inscrevendo. Já tamo chegando aí a marca de 1.400 inscritos. Tamo crescendo rápido, isso é muito bom. Nesse mês ainda vamos ter... Minas, vamos ter São Paulo, vamos ter Goiânia. Então vai ter conteúdo pra caralho, vai ser muito maneiro. Vamos curtir pra caralho, juntos. E você vai acompanhar tudo aqui, né? Não tem jeito. E você vai acompanhar tudo aqui, né? Não tem jeito. E você vai acompanhar tudo aqui, né? E você vai acompanhar tudo aqui, né? E você e a vida inteira, vou me cantar. Saiu, agora, e a lição. E que é do campeão, já sei que eu vou te amar. Oh, sai, agora, e a lição. E que é do campeão, já sei que eu vou te amar. O vencedor, o cabal é só, esporte o coração, na maior felicidade, é lindo, velho, fusão, voltar de ano e sacudir essa cidade, esporte o coração, na maior felicidade, é lindo, velho, fusão, voltar de ano e sacudir essa cidade, é lindo. Olê, olê, meu tricolamo você, olê, olê, meu tricolamo você. Início de jogo, teremos de ganhar. Vambora! A atuação de Caio Paulista nesse vídeo, posso falar, titular, eu falei, titular, 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 tá gravado, tá gravado, aqui nesse caminho, jogo importante, porra, aí tem que ficar aturando o Vascaí no Flamenguinho, botar foguete, falando merda a nossa partida, vamos comparecer, olha só, os 5 a 3 no Galo, deu quantos pontos na tabela, e 1 a 0 na País, os mesmos 3, os mesmos 3 pontos, rapaziada, vamos, vem, compareça, Essa porra do Maracanã, vambora, caralho, fome não, isso aí, fica o recado. Sabe o galerinha do canal do JTG, que tá minha prima, pessoal aqui na Fluest, e eu vim anunciar que eu sou um novo candidato da Fluest, camisa 14, filho, todo jogo agora, pré no copo, sou camisa 14, vamos dar o JTG, valeu. Oi gente, voltamos de caldo, JTG, entendeu, segundo tempo, a Fluest é Havaí, já tá 1 a 0, a cara do Mariel, já tá reunida nesse frio, entendeu, então a Fluest vai trazer os 3 pontos, senão vai dar porrada, vai dar merda, e é isso galera, aqui ó, o hino, Na água, na água, na água, é, hoje é só na aguinha, entendeu, hoje é só na aguinha, hoje até no Instagram, hoje eu Himuji, sou meu primo, entendeu, pessoas têm familiares pequenas, Levem no estádio, porque é assim que o Fluminense se convive, e é isso, ó, ele já tá flertando, rolou pedido de casamento, 5 pontos na sorte. Backstage, backstage. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Final de jogo, Fluminense 2, A vai zero. Fluminense. Os 15 mil de sempre foram importantes. Importantíssimo. Vamos aumentar esse número, vamos buscar, vamos fazer os pontos em casa, que vai operar até longo. Boas coisas estão por vir. Estão. Amém. Fluminense, futuro, me empolga. E vamos comparecer a porra do Maraca. Vamos pro jogo, caralho. Vamos pro barbando. Sim. 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 Música 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 Música